E aí, minha gente? Cheguei, viu? Toda trabalhada nas compras do mês. A gente já tá aqui, velho, no novo atacarejo pra fazer, né, as compras desse novo mês. A gente, na verdade, vai fazer mais reposição do que mesmo aquela compra pesada, tá ligado? Porque ainda tem uns alimentos lá em casa. Mas, enfim, minha gente, simbora que nos acompanhe. Olha a lista como tá bem singela. Você também tá tudo reduzido nessa folha. Na parte de trás não tem mais nada, viu? É tudo isso aqui. Como sempre, iniciamos, né, pela parte básica. E o pacote de arroz aqui, esse daqui urbano, tá por R$3,58. A gente vai levar apenas um pacote. E é sempre, minha gente, arroz parboelizado, né? Então simbora colocar aqui no carrinho. Lucas já seguindo aqui, procurando o açúcar. E açúcar, gente, eu vou levar dessa vez, né? Eu sei que não é o mais barato, mas eu vou levar esse açúcar aqui, demerada, que é de dieta, né? E a gente agora tá na dieta, né, gente? Quer dizer, eu tô na dieta, mas o Lucas entra no bolo junto comigo. Hoje estamos utilizando a calculadora, gente, pra acompanhar tudo que a gente tá gastando aqui, ó. Tanto anotando ali, quanto somando por aqui. Pegamos aqui agora no corredor do flocão. O levador desse daqui, minha gente, tá gratíssimo. Esse aqui tá por R$1,58. Vou pegar aqui e já colocar também no carrinho. No mesmo corredor da fuba tem os milhos aqui, ó. Eu vou levar duas latas dessa vez, que tá por R$2,65 cada uma. Saindo aqui do milho, vamos agora no mesmo corredor pegar ketchup, né? Que nem pra mim. Eu sou fitness agora, né? Tambaú tá por R$5,48. E só tem tambaú mesmo, gente. Não tem praeira, não. Mas eu quero. Quero, mas quero do pequeno. Mais vantajoso você pegar o R$5,48. Vamos pegar, Jô. A gente vai levar um macarrão parafuso, ó. R$3,95. Esse daqui da Vita Massa. Também vamos pegar um macarrão espaguete fino, que tá por R$2,68. Esse pilar aqui, ó. Mesmo corredor aqui do macarrão. Vamos pegar dois molhos prontos assim, né? Os tradicionais. Um de parmegiana. Vamos levar três pacotos de café. Tá por R$7,18. É o mais barato que tem aqui. Mesmo corredor do café. Tem as bolachas, né, gente? R$3,58. Marilão. Mais em conta aqui, né, gente? Então, bora botar no carrinho. Ó, gente. Colocamos algumas opções de lanches aqui pra gente. Mas quando chegar em casa, eu detalho pra vocês com preços. Entendeu? Tá tudo aqui. Aí não pegou muita coisa, não. Já estamos seguindo rumo aos produtos de limpeza. Tem uma variedade, né, de papel higiênico, mas olha os preços. Esse daqui eu sei que é muito bom, gente. Mas R$19,55. Minha mãe compra desse. Mas a gente sempre vai pro mais em conta, né? Que também serve, óbvio. Então, o que a gente pega é esse daqui, ó. Rose. Que tá por R$10,98. Aí vem R$16,00. E a gente paga R$14,00. Que tá por R$15,00. Agora, pra finalizar, a gente vai fechar a nossa compra. Olha o carrinho como tá. Com as carnes, né, minha gente? Tem que ter. Duas linguiças de frango. Olha o preço. R$10,98 cada. Chegamos, minha gente. Inclusive, já tô até, ó, com a roupinha diferente. Eu fui pra academia, treinei, minha gente, né? Tô no foco. Foca no foco. Mas voltei pra finalizar esse vídeo aqui com vocês, óbvio. As compras já estão todas na mesa. E eu vou mostrar agora, no detalhe, o que foi que a gente trouxe pra esse mês. E o total. Tudo que a gente comprou já tá na mesa. Tirando as carnes, que eu vou mostrar separadamente pra vocês. Mas esse mês, como já falei no início do vídeo, foi o básico do básico do básico. Foi algo mais reposição, entendeu? Esse mês, a gente trouxe dois flocão. Tá vendo? Primeira vez que vamos, né, ter açúcar demerara nas nossas receitas. Enfim, no café da manhã. Açúcar demerara pela primeira vez. E um pacote de arroz urbano. Descendo pra cá, um pacote de macarrão, espaguete fino. E um pacote de macarrão parafuso. E mais aqui pra baixo, três pacotes de café nordestino. Que é o que a gente sempre compra mensalmente, né? Geralmente é o mais em conta. Um pacote de leite. Um pacote de boacha marilã. Vindo pro lado de cá, minha gente. A gente trouxe aqui, ó. Duas margarinas primô. Um negócio desse aqui, como é o nome desse aqui. Como eu não estou acostumada. Pacha de amendoim. Pela primeira vez também. Não sei nem o gosto. Então tá aqui. Também tem um bis extra black. Eu disse que ia ser meu, né? Assim, não que eles digam domingo, gente. Assim, um bis extra black. Mas possivelmente eu vou dividir com o Lucas. Também trouxe essa barrinha de cereal aqui, né? Na verdade tem duas aqui, mas eu já comi uma. Que é a de coco. E também trouxe esses biscoitos aqui, ó. Esses três aqui pra Lucas. Mas esse aqui pra mim. Vindo um pouquinho mais pra cá, também tem, ó. Os molhos prontos. A gente trouxe três esse mês, né? Um de parmegiana e dois tradicional do Tambaú. Acho concentrado, eu gosto. Também, ó. O ketchup Tambaú. E duas latas de milho. Gosto de fazer receita com milho. Até a própria salada, né? Descendo, temos granola. Pela primeira vez aqui no vídeo de compra, gente. Batata. Tá certo? Eu sei que pra fazer um creme de galinha. Joga uma batata. Gosto. E uma massa de tapioca. Antes de ir pra parte da limpeza, eu queria mostrar pra vocês. Que a gente também comprou, ó. Tomate, cebola e pimentão. Apenas isso daqui de verduras, né? Essa parte assim de legumes. E pra finalizar essa primeira parte, né? Porque ainda faltam as carnes. Os materiais de limpeza e higiene pessoal. Ó, aqui, ó. Duas pastas Even de Juá e Hortelã. A gente não tava comprando pasta esses meses. Eu tinha recebido um kit de uma marca, né? De vários produtos de higiene bucal. E aí, acabou agora, né? Então, a gente voltou a comprar pasta. Subindo pra cá, tem esse sabão em pó espumil de coco. Não sei se é bom, mas era o mais em conta. Trouxe. Pastilha adesiva. Essa aqui, bem cheirosa. Citro, minha gente. Eu acho que é a mais que eu gosto. É essa fragrância. Fica... Cheiro bem bom no banheiro. É permanente, assim, sabe? Dura bastante. E três sabonetes Even da mesma fragrância. Tava sem paciência pra escolher outras fragrâncias. Peguei os mesmos. Também um sabão em barra espumil. Espumil da mesma barca, né? Do sabão em pó. E da mesma fragrância que eu tô vendo, né? Era o mais em conta, gente. Porque eu disse... Como é que sabão em barra tá 10 reais? Amor, não compro. Esse aqui era o mais em conta. Trouxe. Subindo, né? Detergente. Que eu acho que vale super a pena. Eu passo, minha gente, uns três, quatro meses. Com um detergente de prato desse. Pela primeira vez, trouxe um sabão líquido. Assim, ó. De lavar roupa. Não sei o cheiro. Não sei se é bom. Não sei. Eu sei que minha cunhada, ela usa o sabão em pé. Ela disse que gosta que sonha. E aí eu comprei, né? Pra testar. Voltei a comprar o meu Downing. Minha fragrância favorita. Voltei, gente. Não me adaptei com outro. Então eu voltei a comprar o Downing. Também comprei um pinho brilho. Ah, eu amo o cheirinho do pinho brilho, gente. E pra finalizar, né, gente. Papel higiênico aqui. Rose. Que também é o mais em conta. E ele é o menos safadinho, né? A gente fala assim. Menos safadinho. Porque não se rasga muito. Mas ele é o mais em conta. Essa aqui é a parte que tava na geladeira. Eu vou mostrar agora um detalhe pra vocês. Novidade por aqui, minha gente. Trouxe esse sacão aqui, né? De legumes congelados. Pra facilitar a vida da pessoa fitness. Aqui, ó. Pra vocês verem. Brócolis, cenoura, chuchu, batata. Achei bem interessante. Você pega um pouquinho, né? A quantidade que você for comer. Coloca na cuscuzera. Esquenta, né? Tipo, descongela no bafo e come, minha gente. Tranquilo. Então, amei essa aquisição aqui. Vou querer sempre tá comprando. A gente também trouxe, novamente, picanha suína. Agora, poxa, essa aqui tá bem gordurosa. Eu nem percebi. Porque foi o Lucas que escolheu. Mas foi R$23,39. Possivelmente era a mais barata que tava lá. Mas é bem fácil, minha gente. É congelada também. Já é temperada. Só é você cortar e botar pra achar, né? Depois de chongelar. Subindo pra cá, a gente também trouxe esse requeijão aqui. Natural da vaca. O Lucas não gosta. Mas eu achei gostoso, gente. E aí, tava mais em conta. Eu trouxe novamente. E aí, ele ficou chateado, né? Mas é o que tem pra hoje. E também, esse iogurte aqui, Betânia. Esse aqui já foi Lucas que colocou no carrinho. Eu não vi essa parte aqui. Mas ele trouxe aqui em sabor morango. Nas carnes, né? Dando continuidade. Também trouxe esse aqui, ó. Cochão duro. É bom pra fritar, né? Pra assar. Então, a gente trouxe. Achei uma quantidade boa. E o preço em conta, né? Assim, 20,45. Subindo pra cá os peitos de frango de sempre. Que eu amo quando encontro uma promoção, né? Dessa vez não tava. Mas já comprei esse peito de frango aqui a 8,50. Dessa vez tava quase 14 reais, né? Então, a gente trouxe apenas três peitos de frango. Também trouxemos aqui, ó. Coxa. Vendo coxinha. Pra temperar. Fazer uma receita bem gostosa com essas coxas. Osão trouxe também. Trouxe salsichinha, né? Lucas comer um pão. Um batata doce. Enfim. Fazer cachorro quente. Também trouxe aqui, ó. Linguiça de frango. Tá? Duas dessas daqui que a gente faz também ao molho. Ou então frita. E também trouxe pela primeira vez filé de tilápia, né? E aí nas minhas receitas fitness eu vou estar utilizando. E pra finalizar, a gente trouxe aqui, ó. Só meia caçamba de ovos. Eu queria trazer uma inteira, né? Mas trouxe meia apenas. E dá pra durar aí pelo menos umas duas semanas, né, minha gente? Que eu tô comendo ovo que só adoidado. E aí, minha gente? Quanto será que deu essas compras? Alguns itens, né? Que eu não mostrei o preço pra vocês lá no Novo Atacarejo. Eu selecionei, mostrei tudinho aí na tela pra vocês, né, minha gente? Pra vocês ficarem aí por dentro. Mas aqui tá o total, minha gente. Quanto será que foi? Quanto será que foi? Meu Deus do céu. Aquele momento de sempre, de apreensão. Então, vou mostrar pra vocês. Pera. Ó, tudo aqui detalhado pra vocês. Tô até dando uma pausa, né? Porque às vezes tem gente que quer a lista de compras. Então, tô mostrando aí pra vocês o que foi que a gente trouxe. No detalhe, com cada valor específico do produto. Tá vendo? E o final, gente, 379,31 centavos. Valeu ou não valeu? O que vocês acharam? Trouxemos o básico. Trouxemos várias carnes, produtos de limpeza, higiene pessoal. E aí? 379, gente. Rapaz, eu não tenho assim muito o que opinar, não. Tem coisas realmente que eu já comprei por um preço mais em conta, entendeu? Mas tem coisas que realmente aumentaram o valor. Então, sempre vai sair do orçamento da gente, né? A gente vai com o objetivo, a gente quer gastar 300. A gente ainda acaba gastando mais. E é só reposição, não é aquela feira completa. Vocês podem ver que não é aquela feira completa, que não sei o que, não sei o que. Não, é reposição de alguns produtos, de alguns itens que acabaram, né, gente? Eu achei bom. Achei bom. Achei que a gente trouxe tudo. Não adianta também a gente tirar as coisas do carrinho, né? Ah, não, porque não vai dar, não sei o que. Não adianta tirar, porque são itens que a gente vai precisar no decorrer do nosso dia a dia. Pra fazer uma comida, pra temperar uma carne, enfim. Então, a gente tem que realmente trazer. A gente tem que trabalhar, gente, pra poder conseguir nos sustentar, né? Então, é isso, né, gente? Mostrei aí pra vocês detalhe, né, da nossa feira do mês de maio. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar, né? Em mais uma compra. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo. Muito obrigada pra vocês que assistiram até agora. Um beijo e até o próximo vídeo. Mua!